Olá gente linda, aqui estou mais uma vez. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha muito bacana. Eu vou ensinar para vocês um pudim de doce de leite que não vai no fogo. Você não precisa levar no forno, em banho-maria, nada disso. É super rápido e super saboroso. Antes da gente ir para essa receitinha maravilhosa, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para você receber as notificações do canal. Enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, dê muito joinha, então bora lá essa receita maravilhosa. Eu quero ver seu comentário aqui abaixo do vídeo que dá um coraçãozinho muito legal. Amo vocês, beijos da Manacá. Bora lá a receitinha. Bom minha gente, bora lá a receitinha desse pudim de doce de leite. É uma delícia que não vai ao fogo. Eu vou precisar de duas colheres de sopa de gelatina incolor, onde eu vou hidratar com meia xícara de água no micro-ondas durante oito segundos. E aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, 400 gramas de doce de leite, 500 ml de leite e nós vamos bater tudo isso. Primeiramente eu vou hidratar a gelatina. hidratei a gelatina. Agora eu vou colocar aqui dentro do liquidificador, eu já coloquei tudo aqui. Agora eu vou jogar a gelatina aqui dentro. E nós vamos bater tudo isso daqui muito bem. Bora lá bater agora. Bati tudo muito bem, caí um pouquinho aqui fora. Eu não fechei direito e caí um pouquinho ali fora. Agora eu vou colocar em uma forma. Essa forma aqui de pudim, eu peguei um papel absorvente, papel toalha de cozinha. Passei um pouquinho de óleo, mas não fica a gosto, viu? Isso daí é para facilitar na hora de sair o nosso pudim. Agora vamos colocar tudo aqui. Agora nós vamos levar a geladeira até que fique bem consistente, umas três horas a quatro horas. mais. Enquanto isso eu vou fazer o caramelo para a gente jogar por cima, a calda, né? Bom minha gente, agora eu vou fazer uma calda para colocar no nosso pudim. Eu coloquei aqui ó, uma xícara e meia de açúcar. Agora eu estou esperando desmanchar esse açúcar aqui e depois nós vamos colocar um pouco de água para fazer a nossa calda. Então a gente espera aqui, você tem que ir mexendo para não queimar essa calda, senão ela queima. É fácil fazer, viu gente? Derreteu todo o açúcar. Agora eu vou colocar aqui 100 ml de água. Prontinho. Vou deixar desmanchar tudo isso daqui, aí eu vou desligar o fogo, vou deixar esfriar, para a gente colocar no nosso pudim. Gente, o nosso pudim já está pronto, olha que maravilha. Agora vamos cortar e eu vou mostrar para vocês como que ficou essa maravilha. Então bora lá comigo, vou tirar um pedaço aqui generoso. Vamos pegar aqui. Olha gente, está mandada nisso. Olha. Agora com uma caldinha vai muito bem. Deixa eu colocar aqui no pratinho. E agora eu vou jogar uma caldinha aqui por cima. Olha aqui gente, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso daqui, olha. Olha. Façam aí que vocês vão adorar. Bom minha gente, vamos cortar aqui um pedacinho para vocês verem a textura desse pudim. Olha só gente, está dando para vocês verem? Olha só, deixa eu dar uma provadinha. Gente, por incrível que pareça, esse pudim não fica muito doce. E fica até delicioso. Olha só. Mais uma provadinha. Gente, bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Mara. Então façam aí na tua casa. Olha só. Abre a boquinha. Olha que delícia. Beijos. Beijos. Beijos.